Vamos, 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 porque eu não queria. Aí as duas pararam, porque eu tava no meio. Uma parou na minha frente, uma parou atrás de mim e as duas me disseram, beija! E daí os amigos e o menino começaram, beija! Aí todo mundo começou, beija! E começaram a gritar no meio da balada. Tavam bem nos dentes, pelo jeito. Nossa, eu tô com muita gente. Gente, saudade do paradeiro. Aquele de ar. Gente, eu gostava muito de ir lá, porque você tocava funk, né? Não, a gente não tinha um baratinho, você passa pra dançar, o banheiro era limpo.